Gondinha, meus amores, ai, tô cansada. Se eu soubesse, é isso, bom dia. Eu queria agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi no meu vídeo, obrigada pelo apoio, obrigada pela compreensão. Eu sei que não é todo mundo que age dessa maneira, mas eu precisava de verdade desabafar, falar como é que eu tava me sentindo, era importante que você... A pessoa chega na praia, assim, sabe? Cinco horas da tarde, pra você não ter vergonha nessa cara, não? Desculpa, eu durmo muito. Sei o que você anda fazendo. Ai, gente, eu, gente, tô sem sinal, tá muito difícil, muito difícil mesmo. Tipo, não tem muito o que fazer. Continuamos nessa saga aí. Sem sinal, fica difícil compartilhar as paradas. Mas tá acabando, segunda-feira acabam as nossas férias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Amém.